E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô num lugar aqui, ó Essa pracinha aqui dava pra trolar umas interesseiras e dava pra fazer um teste mendigo, acabei de ver isso aqui Mas enfim, hoje galera, eu tô aqui em São Paulo Especificamente aqui agora, nesse momento, eu tô no Tatuapé Isso mesmo, quem é do Tatuapé aí? Deixa aí nos comentários aí pra mim, deixa aí nos comentários quem é do Tatuapé Eu sei que o negócio hoje, galera, é o seguinte Hoje eu consegui uma coisa aqui que eu não imaginei que eu ia conseguir Eu não vim pra São Paulo pensando, ou imaginando, ou sequer com a intenção de ter um carro novo aqui pra andar Isso mesmo, mano, o negócio foi o seguinte Eu vim pra cá e eu mandei mensagem pra um amigo meu, que é este cara aqui, o Ronaldo Fala aí, Ronaldo, beleza? Vamos junto, Mike Bão demais, né não? Bom te ver, irmão, bom te ver Quanto tempo, hein, mano? Não sei se a galera vai lembrar muito bem de você, mano Já viajou junto pra Natal, né, mano? Vamos pra viagem em Natal, você veio também aqui em São Paulo com o Corvette A gente também gravou Mano, o Ronaldo, galera, ele é muito mais alto que eu Pouquinho, mano Vocês não estão percebendo aí, mas ó Eu vou deixar aqui a mão na altura que eu tô com a câmera levantada Pra filmar ele desse jeito Segura aqui rapidinho Seguro Ó, eu tô filmando daqui, rapaziada, ó Segura a câmera, olha isso, mano Você é louco, mano Só ficou a tampa da cabeça A câmera tá na altura do rosto dele, velho E o Ronaldo, mano, sabe que eu gosto pra caramba de carro Muito Sabe que eu curto carro pra caramba E ele vai soltar o carro na minha mão aqui Já soltei Vai ser meu carro novo aqui de São Paulo, velho É, deixa eu te perguntar um negócio Que lugar é esse que não está aqui? Ó, esse lugar que a gente está aqui É um bairro do lado do Tatuapé Chamado Anália Franca Anália Franca Essa pracinha aqui Isso aqui é um parquinho de cachorro Agora que eu tô notando, né Nossa, o Jack ia pirar aqui, rapaziada Pensou o Jack aqui, mano Dando uma brincada, ele passando naquele tubo Mas enfim, não é esse o contexto do vídeo Eu vou mostrar aqui pra vocês, mano O carro que a gente tá aqui em São Paulo agora Que no caso aqui é o carro do Ronaldo, né Que ele soltou na minha resposta aqui Vou te falar, mano Você é louco de confiar Sabe por quê? Porque eu tô trocando de carro Eu tô comprando outro carro Vou comprar um carro novo Tô ligado E daqui a pouco eu vou dar uma passada na loja do TKR E, mano Se o TKR aceitar seu carro com moeda de troca Entendeu? Não responsabiliza Passa pra frente, mano Passa pra frente Então, confia não Eu sei que, galera Esse carro aqui é um carro que eu já até pensei Em colocar no canal Que no caso é a Tiguan Olha aí Tiguanzona aí Nossa, essa cor aqui é bonita, hein, velho Você é louco, tio Ó Nossa senhora, essa cor tá Tá linda, mano Essa cor é o quê? Essa cor é a Nardo Grey Nardo Grey Nardo Grey Ó, tetão Salve aí Beleza? Tetão solar Vou abrir aqui o trem Vou abrir aqui o trem Vou entrar pra dentro já Bora Aí Só arrumo o banco É, acho que não vai alcançar o pé ali não, hein Será? Ai, galera Nossa senhora, não alcanço Alcanço só a pontinha, mano Caraca, a interna dele é muito bonita, hein, velho Vou fechar aqui Né O banco tem que ir no botãozinho O que tem aqui Não Vai vir chique Chique Ó Onde que é a chave de escala aqui? É presença? Presença Presença Então Só colocar aqui E nesse botãozinho aqui Que é a partida Exato Start, stop bem aqui Vamos apertar Já ligou? Já ligou E ele tem difusor Tem que escapar o esportivo Uma parada assim ou não? Irmão Tem só um downpipe Que elimina o catalisador Tirando isso Escapamento todo original Tem um fio de esportivo E tem um piggyback também Que é um chip, né Vamos abrir aqui Esse teto aqui O teto é grande É bonito, hein Vou abrir aqui Só a curtinha, tá ligado? Olha que bonito, mano Galera, eu já pensei Em colocar o Atiguan no canal, viu? Não sei o que vocês acham Caraca, o negócio vai até lá atrás, mano Vai, mano, é legal Bizarro, velho Quase panorâmico, praticamente O louco, mano Que não abre tudo Abre só até a metade Bom, o negócio é o seguinte Vamos sair daqui agora, né Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora Que eu já tenho carro em São Paulo Já roubei, filho Já roubei Vai ser ir em uma loja de roupa Que eu tenho vontade de conhecer Há muito tempo Que é a loja Tatuapé Conceito Mano, eu vi que lá Tem umas roupas, assim, muito loucas Tá ligado? Tem umas roupas, assim, muito top Tem umas roupas muito exclusivas E o preço ainda é bem acessível Então, tipo, eu vou passar lá Porque eu tô precisando muito De umas roupas novas Vocês não têm ideia Tipo, tá me faltando calça Tá me faltando bermuda Depois que eu emagreci Né E voltei a engordar Eu perdi várias roupas Porque quando eu emagreci Eu doei Um monte de roupa minha Pra algumas pessoas Que precisavam E depois eu fui engordando Só que daí as roupas Que eu comprei Quando eu emagreci Eu perdi tudo Então, tipo Mano, eu tô sem roupa, velho Eu tô sem roupa Ó, vamos fazer o seguinte então Vamos sair daqui, né E o Ronaldo que vai orando aqui Porque, moleque Eu vou acelerar esse negócio Eu vou acelerar E vai ser forte, viu Rapaziada Pô, meu que doido, hein, mano Vou abrir aqui Esse vidro aqui Né O negócio é o seguinte Tocou na borboleta Já entra no Tocou já Já reduz Nossa, o turbão dela Espirra, hein Que vida aqui Que jeito, mano As ruas aqui em São Paulo É cabulosa, né, mano Você é louco Pô, de R8 Não daria pra andar aqui Nem a pau, mano Muito baixo, mas Só naquela lombada ali, rapaziada Já ia ficar o front lift De 50 mil reais 50 milhões Olha aí Aí são as valetas, tio Por isso você curte esse carro aqui, né Ah, tem que ser o maior, mano Aqui em São Paulo As ruas, mano É pior do que de Londrina A galera de Londrina Que acha que as ruas de Londrina É ruim, mano É louco Quem sabe o negócio é Mano, eu quero andar no manual, tio O carro fica trocando pra mim Aí, Ronaldinho Pô, deixa eu encerrar Esse escape seu aqui, mano Você vai fazer esse mesmo comigo, mano Mano, tu soltou o carro na minha resposta Não faz isso não, mano Pô, louco, mano Garantia Que tal porra O que tá o start stop aqui? Que eu, ué Esse aqui, né É Tá ligado? É Tá pega Até o sensor de instacionamento tá pitando Tão forte que é a lombada, mano Ai, 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 ó Vamos ver Nossa Caraca Boa, né Ah, não Aí eu aprovei, mano Por ser pesada, né Tá Pega, mano Essa aqui Qual motor que é o dela? Ela é o motor 2.0 2.0 230 cavalos Que é o mesmo motor do Golfo GTI MK7 Essa aqui Tem aquela parada de P300 também, não? P300, P340 Você fala a TSI, que o pessoal fala? Que é o torque, você fala? Não, tem uma que é o motor mais forte, não tem? Não, essa aqui é a top de linha Ah, mas pra ter 1.4, né 1.4, TSI Tá certo, tá certo, tô brisando Essa daqui é a 2.0 Mano, vocês tinham o turbo do bagulho estímulo Ô, Mike E é o seguinte, irmão Essa aqui tem tração 4x4 Tem câmbio de Audi Esse carro aqui é bem diferente Ah, mas a Volkswagen, na verdade, é a mesma coisa que a Audi, né, mano? Sim Tipo, quase tudo, né? Tipo, diz que muda aí a marca praticamente Acabamentos A concorrente desse carro, que é a mesma plataforma, muda a manopla Muda a coisa a pouco O volante é costura e tudo mais Mano, eu sei que, tipo assim Eu não achei que ela era forte desse jeito, não, velho Porque, tipo, a Marocca é 2.0 também, sabe? Só que... Poxa, a Marocca não anda a ser que nem a Power Mais pesada também, né, Mike? Tipo, aqui o negócio dá uma espirrada, né, velho? Tem o filtrão top ali, né? Tá com filtro? Tá com filtro Filtro esportivo? Filtro esportivo Difícil é pro cara gravar aqui Fala aí Você é o dono do carro e tem alguém que dá umas esticadas dessas, não dá medo? Não, não dá não Não dá não Imagina, né? Fih, andar com os outros, mano Acelerando Às vezes dá medo Eu fiquei com medo Ela espirra bonita a turbina, velho Caraca Eu sei que, ó, o negócio é o seguinte Estamos chegando ali, né? E... Vamos curtindo aqui um pouco aqui Pra que chegar ali eu já volto com vocês E digo aí o que eu tô achando aqui Esse carro louco Ó, você tem que me soltar esse carro aqui pra tentar trolar as interesseiras aqui As interesseiras caem no Tiguan 10 aqui em Sampo? Com toda a certeza Cai? Com toda a certeza Dá pra falar que é velar aqui Não dá não, fala só por causa do teto? Ou não? Dá pra falar que é Audi É o mais próximo Então vamos encostar ali, rapaziada Que provavelmente o Bruno tá esperando a gente ali Mano, vai ser um prazer mesmo conhecer o Bruno aí Vai ser mó satisfação Lá eu falei pra vocês Já fazia tempo que eu queria conhecer essa loja Que é a Tatuapé Conceito Então, bora lá Tamo chegando Aí, rapaziada Chegamos aqui, moleque Mano Cadê o Bruno, hein? Eu quero achar o Bruno E aí, beleza ou não? E aí, pai? Tranquilão? Da hora Cadê o Bruno? Tá aqui no fundo, lá É? Cola, cola lá Vou ali, cara Na captura dele ali Demorou Rapaz, hoje Vou dar pro Bruno Vai dar trabalho hoje Não dá trabalho hoje aqui, hein? Hoje o cartão vai chorar, hein, velho? Tô vendo aqui que o bagulho tá louco já, né? Cheio das roupas Caraca Isso é do... Olha isso, camiseta aqui, mano Bem coloridona Parra diferente, né? Topo demais Qual que é o endereço daqui, meu irmão? Fua Tuiuti 2636 Tatuapé Ah, pode crer Ó, rapaziada Deixei aí o endereço aí Vou deixar o Instagram deles aqui também, mano Pra vocês que quiserem Dá uma espiadinha aí Nas roupas que nós vai ver aqui agora Alguém viu o Bruno aí ou não? O Bruno? Ele tá ali, mano Tá perdido aí Pô, conheci você de algum lugar, velho Dá uma vez que você me conhece, boy Ué, mano Viu você em algum canto, hein, velho? Já viu Em que canto? Eu tô pegando uma mulher uma vez Tô pegando uma mulher uma vez lá na moto Testando interesseira, tio É, eu mesmo Eu sou seu fã número um Copiei seu conteúdo Você é louco E a mina caiu certinho, velho Não, mas o certo é trolar mesmo Trolar Tem que trolar Eu que sou Eu era gordinho, tá ligado? Caramba, mano Cheguei lá logo de foguetão Chegou Que moto que era mesmo? O Triunfo e Tiger Tiger? Ah, então Primeiro eu cheguei com a broizinha Com a mochilinha, tá ligado? Mochilinha nas costas Chave, né? É, eu cheguei E aí, gatinha Como você tá? E papo Vamos desenrolar, pai Eu saquei do sensuílio Falei Passa seu número aí pra nós desenrolar Ela não quis, tá ligado? Aí eu fui Depois cuidamos parceiro Peguei logo o foguetão Amavou na azul Voltei lá Quero ver no I Cheguei lá Você sobe ou você não sobe? Ô, dá ou desce Ela subiu Saquei do Iphone Coloquei em cima da teta Ei, ela veio com Já é Mano, esse cara aqui é doido, velho Mas o cara que eu tava procurando aqui Já achei, mano Achei Tava na captura Encontrei aqui O Bruninho e o Bruno? Tá hora, satisfação Beleza ou não? Tranquilo Ô, o Ronaldo Ô, o Ronaldo Você entrou na frente, é? Oi, meu Ronaldo Tava comprando as roupas Antes de mim aqui, ô, Ronaldo? Mano, eu comprei um relogião Também top, mano Vai sair com os kits Mas agora ela vai escolher aqui O Bruno vai mostrar aqui pra mim Vai me ajudar a escolher também Marcha, pai É a primeira vez que eu venho aqui na loja Aqui, mano Já comentei pra galera aqui Que eu já ouvi falar muito da loja Que eu já olhava o Instagram Eu já assisti seus vídeos também das antigas, pai Então, mano Nossa, meu sonho era vir aqui, mano E tomar um banho de loja aqui, velho Hoje é dia, pai Vamos mostrar uns kits top Mano, o negócio é o seguinte, velho Tô precisando, assim, ó Calça jeans Calça de moletom Certo Uma bermudinha ali De moletom ali Um tênis Pode ficar Sabe? Certo E uma blusa Acho que já tá bom, já Acho que já dá pra... Vamos mostrar as marcas que nós temos aí, mano Armani O que que tem aí? Mostra aí pra nós Mano, a gente trabalha forte com o Boss Armani E aí, mano Beleza ou não? Hã? Tem diesel Caraca, mano Tem um monte de coisa aqui, hein Rapaziada Mano, tem uns bagulho que só tem aqui na nossa loja Mano, eu vou ficar perdido aqui, hein Hoje você não vai agredir a moda, pai Hoje você vai sair perdido nos kits Então, mas eu agrido, hein Vou falar Ó, já tô agredido aqui Se você reparar bem Eu tô com tênis da Adidas E calça da Puma Camiseta da minha marca Do canal E o boné da E o boné Esse boné eu ganhei de um fã, mano E eu uso ele Se tem um negócio que é difícil eu comprar É boné, velho Num grise de comprar? Então Tem que você ganhar bastante, tá? Não, mano É que sei lá Tipo Parece que nada com boné Entra na minha cabeça Ele parafusa ali E é difícil tirar, mano Já usa direto É, então Aí acaba Mas eu vou te mostrar os bagulhos Mano, acredita Não vai mostrar aqui pra mim, ó Quero só ver, moleque A vida da Puma Rapaziada, hoje ele vai sair Trajadão Companha aí Companha aí que vocês vão ver Vamos dar uma olhada aqui Ligar, mano As calças se dá um moletom Esse tênis é o que, hein? Louco, hein? Doido Qual calça, falou? As calças da diesel Pra aqui, ó Diesel? As calças assim As calças jeans você usa? Ah, eu curto, hein? Calça jeans pra sair assim Embaladinha, pá, né? Tem umas diesel aqui, mano Top, tá ligado? Bom, agora eu quero ver Eu gosto de ir na parte do preço, tá ligado? Olha, essa daqui Essa daqui é a braba A partir de mil reais, mano Essa é a braba Não, mas essas calças da diesel é diferenciada Mas tipo assim, pai, é isso que eu ia falar É calça pra você usar há 10 anos, mano Eu tenho um diesel Isso aqui é diesel, ó Por exemplo Bagulho você pode usar Lavar, não laceia Não esgarça É, então Então, mas uma parada que eu vi aqui, mano Que tipo assim Que você vende pelo preço que vende o shopping É a parada original, né? Tem algumas lojas aí Você trabalha com o original, mano Vende pouco mais barato Tipo, 40% mais barato do preço Mas Não é original E tipo, não valeria nem um terço do que ainda vende, mano Então, tipo Então bagulho compensa É o bagulho falso Mas é tipo, a questão de durabilidade, tá ligado? É É, então, tipo Eu penso assim também, mano Porque daí, tipo O bagulho não fica esticadão É, entendi É outra parada, pai Ó Ó esse cutizinho aqui também Que louco, hein? Você é doido, hein? Bom, fazer o seguinte, rapaziada Vou dar uma olhada aqui junto com o Bruno aqui Mano Já vou preparando o bolso, né? Ô, Bruno Vou realizar meu sonho, mano Vou realizar meu sonho De vir aqui gastar um dinheiro Bora Quer dar uma ajuda aí? Assistente da moda? É, então, né? Você quer que eu te dou uma dica? Manda dica Se eu fosse você Eu ia pro andar de cima É o andar mais top O que que tem lá? Hã? E aí, Brunão? Vamos dar uma olhada lá Vamos dar uma olhada lá Vamos aí Vamos levar ele lá Vamos levar ele lá Toca, toca Sobe a cena Taca ali pro pau Aqui em cima Aqui em cima é outra linha, ô, Bruno? Ih, aqui, ó Puxa Aqui o bagulho é diferenciado Calma, tem que colocar digital Pra entrar Ó, vou dar uma olhada aqui Aqui é onde eu fui Eu quero ver mais ou menos assim Tipo assim Os tênis primeiro, mano Antes da gente pegar E vir na parte mais cara, né? Mas aqui tem umas roupas Isso é bem sua cara Ah, não Ai, não Tipo Você não gosta? Não Aí pegou pesado, hein, velho Aqui, tipo assim Nada contra quem usa, né? Mas quem usa, se não dá Empresta Caraca, isso aqui é Isso é louco, pai Isso aqui é qual? Isso aqui é Balenciaga? Isso é um versátil, mano Olha, eu tô sabendo, hein Tô sabendo, você tá vendo? Isso é exclusivo, mano Nossa, isso é monstro Quem tem esse? Tem Por isso que tá aqui em cima, então Aqui em cima É o top de mim Mais exclusivo, pai Quanto quer? Quanto quer? Doze Vou levar Vou levar ali Vou levar ali Tem outras camisetas aqui também Mano, eu acho massa Camiseta assim, velho Só que, sei lá Pra, tipo, não sei Cuidar direito Aí o bagulho, tipo Começa a soltar, mano Mano, você tem que tomar O bagulho na lavagem, tá ligado? É, então Ó, já tem umas monstras, hein Louca demais, mano Chave, hein Chave, hein, mano Moleque Aqui tem uns relógio, ó Mas eu não sou muito fã de relógio, rapaziada Mas que tem uns bonitos aqui Tem Olha o jeito que brilha, mano Tá, pega, velho Vou ficar perdido Aqui, eu tenho certeza Aqui, mano Esses tênis aqui, tá ligado? Ó o tanto de tênis que tem aqui, moleque Vamos ver Olha lá Maraca E aí, Jordan, rapaziada Eu nunca tive um Jordan, mano Será que não dá pra me levar um, mano? Se pensar, hein Ó Esse aqui Nossa Esse aqui é bonito, hein, mano Nikezão Doze mola Monstro Mano, esse tênis ali Ó o Bruno Um tênis ali Eu vou ter que levar, hein Daquele Gostou, pai? Aquele lá? Eu não sei não se não vai ser um Jordan Eu nunca tive um Jordan Certo Agora calça, mano Aqui tem umas brabas aqui também, hein Hã? O boletão O boletão O boletão Snakezão Mano O negócio é o seguinte Mano, na dúvida, pai Oi? Só que você tá com dúvida Do Jordan Você tá na dúvida? É, mano É o que eu falo pros clientes aqui, mano Na dúvida Você tem que comprar, pai Porque aí você vai ficar na dúvida A gente vai chegar em casa Pô, mano Não comprei O tênis Devei ter comprado Então na dúvida Você leva, pai É Você para Vou deixar no caixa Ali no esquema Você vai levar ele Acredito Bom, rapaziada Vamos fazer o seguinte, então Vamos decidir aqui Vamos olhando aqui Da cautela, né Daquele jeito Vamos ver o que Que a gente vai Decidir aqui E já Eu volto com vocês Porque Eu já não sou muito bom, mano Em escolher roupa Porque, tipo Eu não gosto de ficar experimentando Sabe Por mim, roupa, mano Seria aquele negócio Igual tênis Tênis você pode comprar Pela internet Eu compro meu número lá 40 e já era Não tem erro Agora calça Camiseta Brusa É foda Então, ó Conta aí Até 5 E a gente volta Para encerrar isso aqui E ver aqui O que que eu levei Rapaziada Agora o bicho pegou, mano Agora o bicho pegou, hein Fechou aqui, né, pai Finalizei as compras Eu vou te falar Tô até tremendo, tio Tô até tremendo aqui, rapaziada Ó Calçona aqui Da Diesel Essa aqui é da Diesel, né Diesel modelo ainda safada ainda, mano Mas por que esse nome, será? Isso aqui você põe Uma empancada? Safadão, mano Hã? Você usa e fica safadão, mano Aquela calça da Nike marota Para usar com a camiseta da Puma, né Para a galera ficar braba E Adidas no pé, né Uma calça jeans aqui Da Armani Também, rapaziada Eu vou te falar Aqui eu curti, hein, mano Ô, Bruno Abre aí para a galera ver Essa blusa aí Essa é exclusiva, mano Essa aqui é uma Porsche Vai trazer sorte aí, hein Vai trazer sorte, será? Toma Olha Moleque do céu Será? Tô monstra Tô monstra E para fechar um bootzinho, né Também, né Precisão chave Esse aqui, vou te falar, hein Mano Esse aqui foi Doito Doito Esse aqui é da sua marca Essa é da sua marca Ele perguntou se eu tava namorando Se tava casado Falei que tava solteiro Ele pegou aqui a linha coração gelado Coração gelado, né, papai Top demais Top demais Olha essa preta aqui também Monstra Aquele bonezão Daquele jeito Olha essa aqui também Um pitbull ali Logo em cima Logo em doido Pesado, né Mano, céu Acompanha aqui Bancada, hein Ó, esqueci Ainda tem uma Ainda tem uma berma aqui, né Essa é uma berma Uma berma Mano Você é louco Ó Tiagão Mano, Bruno Dá uma força aqui pra gente agora E ó Ai, papai Aí doeu, hein Ah, mas é investimento, né, mano É Mano, dá pra investir Obrigado, mano Bom, daquele jeito Obrigado, mano Tamo junto, hein Tamo junto Aí Vou deixar aqui o Instagram aqui, ó Da loja Tatuapé Conceito aqui Pra vocês Seguirem Pra quem não tá perto aqui de Sampa Quiser fazer aquela compra Pra entregar na sua casa também Tem o site deles Que tá aí na bio do Instagram da loja deles E bom, mano É isso, né Comprinhas feitas Vamos colocar tudo na sacola aqui agora E Mano Obrigado, hein É nóis Rapaziada Depois das compras ali Agora Tô com um cara que Faz eu gastar mais dinheiro Que o dono daquela loja de roupa Aí é o problema Vocês sabem Que vai estar na busca aí De um carro novo E Quanto esse cara aqui, mano Perigo, velho Esquece, esquece Usar essa mais dinheiro Mas também ficar mais feliz É que ficar É carro É Mano Acreditável Tênis pode estar furado Calça rasgada Camiseta suja Boné velho Olha esse boné aqui Três anos Mas e o carro? Mas se o carro tiver no talo Tiver com uma roda rasada Tem que fazer Tamo comendo aqui uma picanha Rapaziada, tá junto aí também Ronaldinho Tamo longe, Ronaldinho? Ei E hoje vai ter sorteio no cartão, hein O que? Só tem que passar como é que é? Todo mundo almoça Eu sei, rapaz Mas eu tô correndo disso aí Meu cartão nem passou na loja ali, velho Passou nem na loja Esse cara seu, você lava prato Eu sei que, ó A galera vai acompanhar aqui Terminando esse vídeo aqui Terminando esse almoço também Vai lá pra loja Bora Né? Aí a galera vai ver aí O que que de repente A gente vai fazer Bom, fazer o seguinte Pois é nesse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu Ui E aí 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 E aí